Olá galera do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje eu irei mostrar aí o novo galinheiro que eu criei, eu mudei eles de canto aí pessoal, porque quando... Espera ele grita aí, aí vamos lá, aí no outro galinheiro começou a chover e acabou encharcando o chão, acabou dando lama, as galinhas começaram a ficar doentes, Aí começou aquilo, tratar eles, aí eu acabei decidindo botar aqui, aproveitar que tem chão aqui, que não pode, não vai ter mais lama, aqui areia, para eles poder tomar banho, pegar sol, aqui é o ninho aí, eles já botaram ovo já, e já tirei já, são dois ovos que eles botaram hoje, E foi isso pessoal, que eu queria mostrar o novo galinheiro, que eu acabei de esquecer de mostrar, por causa de um vídeo que eu postei da minha cadeira que estava grávida, foi uma surpresa e é isso pessoal, Se gostou do vídeo, não se esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações, e é isso pessoal, tamo junto e tchau! Tchau!